Afinal, Edward Weevil pode ser um clone de Barba Branca em One Piece? Com a era dos clones chegando em One Piece e com as novas informações do capítulo 1072, surge uma gigante dúvida nos fãs da obra. Edward Weevil, à minha vez, suposto filho de Barba Branca poderia ser na verdade um clone do antigo Yonkou. Vem comigo que eu vou te explicar tudo. No recente capítulo do mangá, foi explicado que a Estúcia de Pizzeria é um clone de Bakin, que é a mãe de Weevil e fazia parte dos lendários piratas Rocks. Pela linha cronológica, Bakin debandou os Rocks e entrou para a Médis e foi clonada. Com isso existe uma chance gigantesca de Edward Weevil sendo um clone imperfeito de Barba Branca. Isso explicaria o porquê de Weevil ter a mesma força do lendário Yonkou em seu auge, mas ser também completamente diferente em aparência. Porque convenhamos, olhem a Bakin e o Barba Branca mais jovens como que irá ser o Weevil desses dois.